Mas apesar da ausência do Felipe Melo e o torcedor lamentando essa ausência, tem uma torcedora em especial que não tá lamentando não, pelo contrário, ela vibrou com o Felipe Melo nessa semana, não é isso, Ju? Ela é muito fã do Felipe Melo e ela teve a oportunidade de chegar pertinho do seu ídolo, é o que vocês vão ver agora. Ela chegou rindo e depois chorou? Como assim? Ah, tá explicado, foi por causa do Felipe Melo, que não fez nada pra deixar a moça emocionada, além de um encontro rápido. É uma coisa sem explicação, sem explicação mesmo. E uma tremedinha? Tremedinha é pouco! A foto tinha de rolar. Mas autógrafo na panturrilha? Era um dos meus maiores sonhos, eu realizei. Que diacho de sonho estranho é esse? Pra assinatura pra eu tatuar. Tatuar a assinatura do Felipe Melo no corpo? Mas gente, é uma coisa que vai ser muito importante pra mim, vai significar muito pra mim. O Felipe agradeceu. Então isso aí realmente tem feito que essa história seja uma história muito especial. A Bruna foi a única torcedora no meio desse pessoal todo que pediu um autógrafo na pele. Rapaz, não é que ela fez mesmo, quer dizer, tá fazendo agora. A gente veio acompanhar a tatuagem com o autógrafo do Felipe Melo. Só que esse aqui é apenas o penúltimo desejo da Bruna nessa reta final de Campeonato Paulista com o Palmeiras. O último, claro, ela pretende receber ou realizar amanhã, né Bruna? A ideia da Bruna sempre foi festejar o título do Palmeiras com uma tatuagem nova. A reação da família foi a seguinte. Meu pai, ele... Eita! Agora já era, agora já era. Eu sei que você vai tatuar. Agora já era. E minha madrasta também. E minha mãe, que quando eu chego em casa. Minha mãe. E... Vai tatuar também, quer ver? A responsa ficou com a tatuadora, a amiga Fernanda. É uma responsabilidade, né? Demais de tatuar o autógrafo de alguém. É mais difícil, né? Porque também tem que ficar extremamente igual ao que ele fez, né? Uma hora de um trabalho minucioso. A Fernanda parecia fazer a tatuagem da vida dela. E deu certo. Aí, ó, tudo que a Bruna queria. Satisfeita. Muito, muito. Não há risco de se arrepender. Nenhum, nenhum. Zero por cento. Agora só falta o título, né, pessoal? O Felipe Belo não joga, tá suspenso. E nem arrisca palpite. O Palmeiras é campeão em segunda semana? Não, não sei. Só de quem tem bola de cristal é complicado. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Aqui não tem oba-oba. Se eu falasse isso, com certeza estaria faltando respeito. Com o Palmeiras, com o Corinthians e com o nosso torcedor, não. Isso não existe. A Bruna não conseguiu ingresso pra final. Vai assistir ao jogo num telão do lado de fora do Allianz Parque. E não é que ela colocou na cabeça mais um desejo? Dois negocinhos, né? Dois. É o Palmeiras ser campeão e o Felipe Melo ver que eu tatuei. Pro Palmeiras ser campeão, o empate basta. Já mostrar a tatuagem pro Felipe Melo, aí a Bruna vai ter de dar o jeito dela. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto